Música Eu não sei o que é. Ei, venha pra cá. Vamos, sou. Ei, Julia. Fica aqui, ó. Ei, já, minha senhora. Ei, venha pra cá. Ei, venha pra cá. Ei, venha pra cá. Ei, venha pra cá. Vamos lá. Agora, formate atrás deles, formem-se. Voce uma passagem pra agora, só para fazer 1900. Viva! Viva! Cormate atrás da Julieta, olha. Vamos tentar os garolos embora, vamos tentar os garolos embora. 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 Vamos tentar os garolos embora.